Olá, amiguinhos! Vamos brincar! O pequeno livro do ambiente Fecha sempre torneira da água enquanto escovas os dentes Mantenha a porta do frigorífico fechada para o frio não sair E também a da rua para o frio não entrar A maior parte do lixo deve ser colocada em contentores próprios para a reciclagem Reutiliza o papel sempre que puderes Apaga as luzes quando saíres do teu quarto Se possível, vai a pé para a escola E quando fores às compras Trata bem das árvores Respeita todas as criaturas grandes e pequeninas Obrigado! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho Beijo!